Bem-vindos ao Book Haul de Maio e primeiro vou começar por um livro que foi uma oferta que é o Selected Stories da Muriel Spark que foi uma surpresa da Cristina do canal Books and Beers e que chegou ainda em Abril e que eu aproveitei e li para o Abril Quantos Mil e em 4 contos eu adorei 3 deles, portanto foi ótimo Um livro que também chegou em Abril mas que já não foi a tempo de pôr no Book Haul foi o About to Leave da Fran Nerd ou da Fran e que eu também assim que chegou li logo eu peço desculpa pelas mudanças de luz mas hoje o tempo está esquizofrénico portanto eu agora estou quase com a cara da cor do meu cabelo mas isso não interessa nada Também já li e adorei, já sabia que ia gostar e agora vou mostrar-vos assim primeiro A encomenda do Awesome Books, um deles vocês também já viram, eu posso começar por ele que é o Under a Glass Bell da Anais Nin Anais Nin que é um livro de contos e que como podem ver já tem marcadores de livros que eu comecei a ler durante o Abril Quantos Mil também dela consegui arranjar o Henry and June que é... são extratos... extratos? extratos, extratos, que estupidez extratos do diário dela e... eu não sei se também tem cartas da parte do Henry Miller ou se são mesmo só extratos do diário dela e que eu tenho alguma curiosidade em ler aliás eu ando à procura de... no Awesome Books a ver se encontro mais livros desta autora porque tenho curiosidade obviamente que o registro que ela tem nos diários pode ser diferente do registro que ela tem nos contos como pode ser diferente de registro dos seus romances penso que são romances estes livros, estes dois livros são da... Penguin 20th Century Classics que é aqueles que têm a lombada e a contracapa em menta agora está a tentar lembrar-me do nome da cor depois finalmente comprei um livro que consegui achar no Awesome Books a capa não era... a capa que me aparecia não era esta mas eu quando vi que era esta fiquei muito contente porque eu não gostava daquela capa que tinha comprado por isso... foi ótimo ver com esta o livro é... Smoke and Mirrors do Neil Gaiman que era o livro de contos do autor que me faltava e me falo da... já li este algum dos livros de contos do Neil Gaiman não, ainda não li nenhum livro de contos do Neil Gaiman tenho dois, este é o terceiro ainda não li nenhum mas... queria ter na minha estante e agora já tenho os três e posso ler quando me apetecerem e depois comprei... se não me lembro qual é que é agora são dois livros de uma série que eu comprei o primeiro e o segundo do ano passado gostei do primeiro, ainda não li o segundo gosto muito da série da adaptação para a série que estes livros foram feitos o meu português hoje está um bocado... bem, não interessa a série é a Vera Stanhope a autora é a Anne Cleaves e eu comprei o terceiro e o quarto livro da série eu penso que este é o terceiro se não for o terceiro é o quarto, não interessa Hidden Depths ou Hidden Depths e o Silent Voices Estes, pronto, não estão no melhor estado na medida em que têm as lombadas todas quebradas mas não me incomoda e eu acho que estes vêm na mesma edição dos outros dois que eu tinha que é ótimo porque significa que no estante vão ficar todos direitinhos pronto, em maio por enquanto foi só aquilo que eu comprei eu vou... eu vou... eu vou... eu vou à feira de livro no final do mês não sei como é que vai ser aliás, devo ir à feira de livro duas vezes mas há uma delas que vai ser mesmo a correr portanto não... não sei se vou comprar alguma coisa e também da outra vez que vou com mais tempo não sei pronto não devia comprar muita coisa mas vamos ver como é que corre o ano passado o ano passado postei muito bem só comprei dois livros acho que foi isso este ano... este ano espero que a Relógio de Água tenha a banca como tinha o ano passado que tinha coisas entre 2, 3, 4, 5 euros e que eu nem fui a espelhotar que era para não perder mas este ano não estava com vontade de me perder nisso e nos alfarrabistas especialmente na banda desenhada vamos ver o que é que eles terão porque o ano passado também não achei que tivesse nada de especial daquilo que eu andava à procura pelo menos muito pelo contrário eu tinha lá uma coisa que pediam 10 euros para ela e eu não ia precisar achei que era caro demais mas pronto, vamos ver como é que corre se calhar ainda é muito cedo para me perguntar o que é que vocês já compraram em maio mas... qual é o livro que vocês gostavam de comprar a seguir? digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo